Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Manhunt aqui no canal. Dessa vez, vamos conversar a respeito da subestimada e violenta sequência Manhunt 2, um jogo agressivo, violento, pesado, assustador e até injustiçado. Um dos meus jogos preferidos do Play 2, um jogo que eu queria muito ver na Steam. Pessoal, contribuam com pelo menos um like, isso ajuda demais meu trabalho aqui na plataforma. Tem também os recursos Seja Membro e Valeu Demais, excelentes suportes. Agora vamos lá. Manhunt 2 teve o desenvolvimento iniciado em 2004, já um pouco depois do lançamento do excelente primeiro jogo. A Rockstar Vienna começou o trabalho, mas o estúdio fechou e a Rockstar London continuou o projeto. O jogo final lançou no Halloween de 2007 para Play 2, PSP e Wii, e por incrível que pareça, a versão de Wii, sem censura, claro, é a mais violenta. Em 2009 o jogo lançou para PC. O jogo tem gráficos melhores que os do primeiro, e o conceito de caça humana continua. Bom, vamos começar essa análise com a capa. Aqui a empresa optou por deixar algo minimalista, mas eficaz, padrão desde o primeiro jogo. Aqui vemos um olho arregalado, demonstrando desespero e uma imagem fixada nele, dando a entender que essa pessoa passou por torturas e lavagem cerebral, e realmente o jogo tem esse lance na trama. Acima temos o nome Manhunt 2. Atrás da caixa temos uma sinopse do jogo e algumas imagens interessantes, mostrando os dois personagens protagonistas, execuções e uma das gangues de Hunters, os Purves, alguns dos personagens mais repugnantes da Rockstar Games. Os modos de dificuldade são simples e nos dão dicas do jogo. Sano em sano. Pela capa, sinopse, menus e cutscenes iniciais, já entendemos a pegada do jogo. A violência extrema, a atmosfera mórbida e trama corajosa continuam nesse mundo do Manhunt. Porém, dessa vez, o tema principal abordado não é safe movies, como visto anteriormente, e sim conspiração imoral. Não é porque essa temática principal é bem menos punk que o jogo é bem menos violento. O jogo eleva a violência do primeiro à décima potência, e já já nesse vídeo eu vou explicar o porquê. Temos dois personagens principais, Daniel Lamb e Leo Casper. Alguns chamam de Leo, eu prefiro chamar Leo, estou acostumado a chamar assim desse jeito. Um deles é, entre aspas, apenas uma alucinação, uma personalidade diferente do outro, que compromete de maneira bizarra as ações. Aparentemente, um dos planos originais de Manhunt 2 trazia o James Aircaste de volta, mas não vingou. Já pensou que doido e beré seria James Cash encontrando os caras do 2? Nem que fosse uma participação pequena? Mano, perderam uma oportunidade top, né? Vamos falar sobre a trama. No ano de 2001, o projeto Pickman tratou de um experimento de arma ultra secreto que foi liderado pela doutora White. Tudo parecia estar indo bem, até que o projeto, de repente, teve seu financiamento do governo cortado devido aos seus métodos de trabalho controversos, o que significava que o projeto seria encerrado indefinidamente. O doutor Pickman acreditava estar próximo de um avanço e decidiu fazer um último experimento, porém precisava de um sujeito para realizar seu trabalho. Daniel, o protagonista, se ofereceu. Seis anos depois, Daniel se encontra trancado, sem memória de quem ele é ou de seu passado. Devido a um defeito no tratamento, efeitos colaterais imprevistos começaram a aparecer em muitos dos sujeitos cobaias. Foi decidido esconder aqueles com efeitos colaterais no asilo de Dixmore para criminosos insanos. Encontrando-se trancado no asilo, Daniel começa a questionar sua própria sanidade e se de fato sua família e sua vida antes de ser internado realmente existiam. Exatamente naquele momento de dúvida, uma tempestade elétrica corta a energia no asilo, resultando no desligamento do sistema de segurança e liberando os internos de suas celas. O recluso, Leo Casper, decide que este seria o momento perfeito para escapar do asilo e pede a Daniel que siga seu exemplo. É descoberto que esse Leo Casper é uma segunda personalidade de Daniel, a personalidade psicopata e agressiva. Os, entre aspas, dois, então escapam do asilo em busca do passado de Daniel. A primeira parada, depois daquele asilo, é uma casa agora abandonada que um dia pertenceu a Daniel. Ele encontra uma droga lá que o ajuda a lembrar um pouco de seu passado. A partir daí, é uma enorme matança passando por diversas fases, enquanto o Daniel aos poucos vai deixando de lado o sentimento de remorso e Leo Casper vai cada vez mais tomando conta de sua pessoa. Durante as fases, vamos procurando respostas sobre todo o experimento, o que realmente aconteceu e tudo mais, e inimigos pagos, contratados ou simplesmente repletos de ódio, vão surgindo para caçar gente. Inimigos repugnantes, assustadores, estranhos e super violentos. Manhunt 1 tem uma trama rápida que se passa em uma noite, e Manhunt 2 também segue esse naipe. Uma trama rápida, né? A trama é frenética, tanto que sacamos na hora que querem eliminar o personagem por, entre aspas, saber demais, por ser perigoso, entre outras coisas. E nem dá tempo de darem um jeito para os civis ficarem em casa. Direto vemos trabalhadores, mendigos e pessoas variadas pelas fases. Sim, pessoas inocentes, e elas ainda podem ser executadas pelo protagonista. Vamos aos personagens. Daniel Lamb, o personagem jogável principal, era um cientista do projeto Pikmin, mas acabou trancado no asilo Dixmore para criminosos insanos por 6 anos. Daniel tem uma segunda personalidade em sua mente com o nome de Leo, um assassino psicopata que, entre aspas, ajuda Daniel a matar todos que o projeto envia atrás dele. O desenvolvimento de Daniel durante o jogo é sinistro e muito bem escrito. Comparado aos protagonistas dos outros jogos da Rockstar, Daniel é muito diferente, sendo calmo e gentil inicialmente. Mostrando muito mais remorso por suas vítimas, ao contrário de Leo ou James Ercash, e vomita após a sua primeira execução. Ele demonstra raiva de Leo, e também crises, por não aguentar mais tanta violência e morte. Imagina viver com uma outra pessoa dentro de você, te falando coisas terríveis o tempo todo, e você não podendo fazer nada. No entanto, à medida que o jogo avança, ele chega a ficar viciado em matar. Exatamente, ele vai se acostumando, meio que gostando de tudo, se sentindo bem em prosseguir sua missão. Enquanto Leo fala frases, entre aspas, motivacionais para ele, impulsionando toda a carnificina. Leo Casper foi, barra é, um psicopata, que também foi internado no asilo pelo projeto. Leo já foi agente do governo e tem experiência em técnicas de combate, evasão, infiltração e assassinato. Ele ajuda, como segunda personalidade de Daniel, a escapar e lhe ensina seus próprios truques. Sua personalidade foi tomada pelo projeto e implantada em Daniel. No entanto, a ponte Pikmin ainda não foi aperfeiçoada, e resultou em Leo poder falar livremente com Daniel dentro da cabeça. Sua personalidade também assume algumas vezes quando não é chamada. Sim, Leo Casper está morto, porém, devido a um projeto bizarro, sua personalidade e seu conceito de pessoa vive dentro de Daniel. Leo Casper é um psicopata ultra cruel e implacável. Ele impulsiona Daniel a ser uma pessoa realmente perigosa e sem noção do certo e errado. Os inimigos do jogo são variados, até mais do que os vistos em Manhunt 1. Todos são perigosos, repugnantes, tenebrosos e bizarros. No começo, temos assassinos barra pesado no hospício. Na segunda fase, encontramos homens treinados para perseguir e capturar Daniel. São inteligentes, rápidos e pagos. Depois, temos uma das fases mais violentas de todos os tempos dos games. Logo num bordel do mal, estilo albergue, saca? Lá encontramos os pervs, homens nojentos, psicóticos e tortores, e assim por diante. Assim como no primeiro jogo, as execuções são uma parte importante. Aqui não estamos sendo gravados durante a maior parte do tempo, mas as mortes violentas são cruciais. Por isso, novamente, temos os três níveis de execução, e ainda por cima, execução por pulo e improvisada no cenário. Tem até execução com arma de fogo aqui. Daniel Lamb, como eu deixei a entender, é um cara entre aspas comum que acabou se ferrando e tendo uma personalidade psicopata implementada em seu cérebro. No começo, ele vai matando para tentar escapar, sobreviver. Ele chega a vomitar quando mata no começo do jogo. Sente remorso, medo, mas depois ele vai matando mais facilmente, mostrando frieza, agressividade, desespero e até um certo gosto. O desenvolvimento de personagem é sinistro demais. Em algumas vezes, o Léo Casper chega a tomar conta totalmente de sua pessoa. As execuções aqui são muito mais sinistras que no primeiro jogo, porque aqui as coisas são mais selvagens. James Cash matava rápido, porque ele sabia exatamente o que fazer. Afinal, ele era um especialista em crimes antes de ser condenado à morte. Agora, Daniel mata igual um animal selvagem e ignorante, porque não sabe muito bem o que fazer. E Léo Casper adora matar, diferente do James que matava porque precisava. Então, independente das circunstâncias, as execuções em Manhunt 2 são muito agressivas. Aqui, o Daniel machuca as vítimas antes de matar. Você sente até a dor deles, o pânico. Saca? A crueldade. Por exemplo, vamos ver a execução 3 de cacetete em Manhunt 1. Agora, a execução 3 de cacetete em Manhunt 2. Notaram? James vai direto ao ponto, acerta pontos cruciais e mata o alvo. No 2, a morte é mais agressiva, mais selvagem. Ainda pretendo fazer um vídeo de comparação, Manhunt 1 vs Manhunt 2. Qual o melhor? Quem sabe se esse vídeo bater um K de likes, né? Mil likezinhos aí eu acho que eu consigo soltar o vídeo. Quem sabe? Vamos falar um pouco da cidade do jogo? Coral Mouth é o cenário principal de Manhunt 2. Embora nunca seja mencionada pelo nome Manhunt 2, foi reconhecida como Coral Mouth por conta de uma sessão de perguntas e respostas com a própria Rockstar. Também encontraram essa palavra nos arquivos antigos do jogo. Afirma-se que foi inspirada por um monte de grandes cidades do Sul da América, como Atlanta e Nova Orleans. O que significa que Coral Mouth provavelmente está na costa sul dos Estados Unidos. Na tradição da Rockstar Games de criar cenários que são caricaturas de cidades americanas do mundo real, tipo Vice City a Miami e Liberty City a New York, pode-se supor que Coral Mouth é uma caricatura de Nova Orleans. Aqui a cidade é aparentemente bem desenvolvida, mas com seus creepies espalhados por aí. A fase Red Light, a quarta fase, né? Mostra muito bem o lado podre da cidade. Já as fases Domestic Disturbance e Most Wanted mostram um lado pacato e até bonito, saca? Obviamente, se a gente for tirar os inimigos que estão lá pra matar o nosso personagem. Manhunt 2 foi alvo de muitas polêmicas e críticas. Foi difícil até pros padrões da Rockstar, que já tinha passado por polêmicas com Manhunt 1, GTA San Andreas e Bully. Naqueles casos, as polêmicas foram basicamente marketing gratuito pra eles. Agora, Manhunt 2 realmente deu uma dor de cabeça enorme. O jogo sofreu censura, boicote e vários banimentos, o que comprometeu o desempenho financeiro da obra. Na época de lançamento, internacionalmente, Manhunt 2 foi banido na Alemanha, Malásia, Nova Zelândia, Coreia do Sul. A versão sem censura do jogo também foi banida na Irlanda por um curto período de tempo devido à violência bruta, implacável e, entre aspas, gratuita. O pessoal sempre considerou gratuito. Mas, mais tarde, foi permitido em sua forma cortada sobre uma classificação de 18 anos. Na Itália, o ministro das comunicações expressou o desejo de proibir o jogo no país, mas tal proibição não entrou em vigor. Na Austrália, onde o Manhunt original foi banido, o jogo nunca foi submetido sequer pra uma classificação. Basicamente, onde tinha Manhunt 2 no mundo, era uma versão censurada e picotada, e onde era banido, não tinha nem mídia pra consumir. A empresa foi prejudicada financeiramente e conceitualmente, porque, basicamente, riram da cara deles. Imagina você fazer um jogo bem escrito, com ótimos gráficos pra época, bastante violência com contexto, trilha sonora original, dublagem original e tudo mais, pra depois ter sua obra banida por não entenderem nada ou picotada ainda, tá ligado? Jogando fora grande parte do seu trampo, osso, né? A versão de Wii até hoje é a mais violenta quando jogada sem censura. Tem alguns vídeos no YouTube a respeito, tem até arma exclusiva. A de PC é a mais legal pra jogar hoje em dia, e a do PSP é bem picotada no quesito gráficos, mas dá pra se divertir. A plataforma em que mais joguei Mayhunt 2 foi no Play 2, a versão borrada com filtro pesado. Galera, acho que falei tudo que eu tinha pra falar nesse vídeo. Obviamente, tem muitas coisas legais pra falar sobre esse jogo, e ainda pretendo fazer um vídeo pra cada um dos dois, né? Cada um dos dois Mayhunt, sobre a história completa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez com mais fãs e mais discussões a respeito do jogo, o Mayhunt 3 fique mais próximo da realidade, né? Mesmo que um pouco. Tamo junto, e não se esqueçam do like e dos comentários, pessoal, por favor. É nóis, até a próxima e fui!